Então, agora, ó, a tia Fran vai falar um pouquinho de família que vocês já sabem, né, que a gente tá na semana da família. E aí a tia trouxe um material bem legal pra vocês verem e assistirem. É uma musiquinha. Por que a musiquinha? Porque a musiquinha fala de famílias grandes e famílias pequenas. Então, pessoal, quando a gente ouvir essa música, a gente vai conseguir definir qual é o tamanho da nossa família. Então, ó, a tia já tá compartilhando o material, tá na outra telinha fixa, tá bom? No material que a tia vai tá mostrando. E aí vocês vão ver, ó, olha só, um coração com quatro pessoas. Mas tem uma musiquinha agora, tá bom? Que eu vou colocar pra vocês ouvirem e ver as imagens, tá bom? Então, a tia já vai passar aqui. Ai, voltou. Deixa eu voltar lá, tá? Que ficou muito grandão aqui. E aí, quando a gente ouvir essa musiquinha, pessoal, a gente vai ver qual é o tamanho da nossa família. Será que ela é grande? Será que ela é pequena? Então, ó, calma aí que a gente vai ouvir agora, tá? E ela não tá correndo a música. E a gente precisa passar, tá bom? Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e três irmãs. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com o meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter Sempre uma família bem pertinho de você Tantas famílias tão diferentes Famílias com pouca e com muita gente Isso não importa, o gostoso é ter Sempre uma família bem pertinho de você Vira o pessoal, então quando a gente ouve essa música A gente pensa assim, a nossa família é grande Ou a nossa família é pequena? Oi Bruna, eu estava vendo a foto que você quis me mostrar do celular Deixa eu ver Eu tenho um montão de foto Nossa, eu quero só uma da família toda Muito bom, muito bonito Olha o papai, estou vendo aí a vovó Nossa, que linda E você está aí pequenininha, é? Nossa, linda, linda Parabéns, a família então é grande A sua família é grande Muito bom, parabéns Estou vendo o seu álbum, né? E aí, ó Essa música que a tia acabou de passar Fala da família Família grande, família pequena E a gente percebe a composição familiar de cada um, né? O importante é que a nossa família é aquele que cuida Aquele que ama Oi Davi, você tem alguma foto? Boa tarde, Miguel, tudo bem? Vocês querem mostrar a foto depois? Quem entrou agora? Tá, beija-me Tranquilos? Então a gente vai dar aqui, ó Deixa eu ver O Miguel já entrou Boa tarde, Miguel Ah, você fez o dever de casa O dever de ontem Muito bem Nossa, que lindo Parabéns, Miguel Uma flor A gente vai ver o dever de casa No final da aula, tá bom? Combinado? No final da aula a gente vê A gente estava falando sobre família Passei uma musiquinha E aí depois Quando vocês forem beber água Vai ter cinco minutinhos Aí vocês pegam o álbum De quem não mostrou Pegam uma fotografia da família toda Para mostrar para os colegas também Tá bom? Então vamos lá, ó Vamos pegar o livro O livro, ó Miguel É aquele bem fininho, ó Ó, aquele bem fininho que tem O bem fininho que é o Livro de experiência Boa tarde, Nicole Tudo bem? Seja bem-vinda Boa tarde Boa tarde, meu amor Pega o livro fininho, ó Experiência Aquele mais fininho que vocês tiverem aí, tá? Página 40 40 Tá bom? E espera só um pouquinho Que a tia vai aqui, tá? Localiza as páginas Que a tia... Oi Tia Oi Eu já cheguei na página 40 Já? Ótimo Então nós vamos falar sobre clima, tá bom? Sobre os climas Tia, pode entrar com a manhã Eu estou comendo, tá? Tá Quem é que está comendo? Espera um pouquinho Eu Ah, Nicole Ok, Nicole Olha, espera A tia espera, tá bom? A tia vai só Arrumar aqui Mais O material Que está dando um pouquinho De falha E aí a gente já começa Tá bom? Você só Deixa eu colocar aqui Então na página 40 A gente vai ver Umas fotos, né? E essas fotos Que a gente vai ver A gente vai ver Em questão do clima E alguns lugares São quentes Outros são frios E antes da gente Falar desse material Eu trouxe umas imagens Primeiro Pra gente poder observar Tá bom? Essa observação Que nós iremos realizar A gente vai ver Que é o quê? Que é algumas determinações Que demandam o clima Que é Se o nosso corpo Vai estar frio Se vai estar calor A gente consegue Achar De acordo com a temperatura Do corpo Por exemplo Vou perguntar aqui Pro Benjamin Benjamin Você hoje Tá sentindo calor Ou tá sentindo frio? Hein, Benjamin? Tá calor Ou tá frio? Tá frio Aqui dentro de casa Ai, sério? Mas lá fora Vamos ver lá assim Você, quando você Vê a janela Tá calor ou tá frio? Tá o quê, Miguel? Calor ou tá frio? Ah, morno Tá mais ou menos, né? Porque a gente Tá dentro de casa Mas eu vou ver Tudo grande É ver que é tudo frio Ai, porque Não é condicionado, né? Pode estar geladinho mesmo Mas, ó O que que a gente vai ver? Que em alguns lugares As estações dos anos As estações que são Né? A gente vai falar O que que são estações Alguns lugares São mais quentes E outros são mais frios E aí A gente vai ver Esses contrastes De tempo Rapidamente Só em fotografias Então eu coloquei aí, ó Tem umas menininhas Lá na praia Porque é lugar Que ela tá É muito quente E tem alguns períodos Do meses Que são Quentes E outros Que são frios Por isso que a gente Precisa sempre olhar O calendário E o outro Que tem o menininho Aí no frio, né? E às vezes A gente consegue Observar essas temperaturas Em determinadas épocas Do ano Tem tempo Que tá frio Tem tempo Que tá quente Tem tempo Que tá chuvoso Então de acordo Com a lua, né? Essa questão todinha Que a gente vai só Observar em imagens Então, ó Quais são as estações Do ano, ó Lá no livro De vocês A gente vai ver Quatro estações, ó A gente vai ver A árvore Que tá aqui Caindo um pouquinho De neve Que é o inverno, ó O inverno Quando tá muito frio É o inverno E quando as árvores Aparecem aquelas flores, hein? Quem sabe me dizer, hein? Davi Quando tem a árvore Com muitas flores A gente fala Primavera Primavera Muito bem E quando tá, ó Muito quente O que que é Quando tá muito quente? É o? Verão Verão Muito bem, Nicole E quando as folhas Caem da árvore? Quantas flores Acabam? As folhas Começam a... Outono Outono Muito bem Nossa, vocês sabem tudo Então agora, ó O gatinho Veio pra mostrar pra vocês As estações do ano Então ela vai contar De outra forma Tá bom? Olá Hoje vamos aprender As estações do ano Estão preparados? O ano tem quatro estações Hum, que cheiro bom Esta é a primavera Na primavera Tudo fica cheio de flores Primavera Uf! Este é o verão Faz muito calor E costumamos ir pra praia Ou para a piscina Verão Que bonito Este é o outono No outono As folhas das árvores caem Outono Este é o inverno No inverno faz muito frio Lembre-se de se agasalhar bem Inverno Estas são as estações do ano Repitam comigo Primavera 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 Verão Outono Inverno 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 Muito bem! Por hoje é só! Tchau! Tchau! Primavera Primavera E aí no livro de vocês A gente vai ver A gente vai ver Que o inverno Em algumas cidades Do Brasil É muito rigoroso Olha essa foto aí Pessoal O nevoeiro Tia, eu já fui para o Chile E o Chile é frio Então quer dizer que eu já fui Em um tempo frio Nossa! Lá o inverno é bem rigoroso Não é igual ao frio aqui do Brasil Muito bem! No Chile tem alguns momentos do ano Que é bem gelado Assim como o Uruguai E aí a gente percebe Essa mudança de temperatura Muito bom Sua colocação Você já sentiu Essa sensação térmica Mas todos nós Também conseguem Observar em alguns momentos do ano Agora nessa primeira foto O frio está tão grande Que está cheio de nevoeiro De nevezinha Está frio demais pessoal E olha só embaixo Embaixo da cidade de São Paulo Aqui está falando que é outono Nessa foto é o outono Que chegou em São Paulo As árvores estão mais sem folhagens Então essa é uma característica E agora vamos ver aqui Lá embaixo Eu tenho já uma cidade Que está bem quente Que é o verão Olha só O sol muito quente Então o verão é o aspecto Uma característica mais quente Tá bom? E aí a gente vai ver a primavera Do outro lado do livro Vira o livro Vira o livro Vai ter assim Primavera Primavera é o mês das É o período que tem muitas flores Por isso que vem o cheirinho da primavera Tá bom? Agora olha o que a gente vai perceber Os símbolos Quem viu a historinha com atenção Viu que lá tinha os símbolos Pessoal Os símbolos que são outono O inverno Primavera O verão Tá vendo que tem cores diferentes? Então ó A gente vai preencher isso aí Olha só Tem um retângulo aí no primeiro Ó Vamos lá então Põe o dedinho lá A gente tá vendo o outono Que começa com a letra O Outono Ó Ó Outono E a gente vai colocar os meses Ele tá pedindo os meses Né? As datas A tia não pôs número A tia vai colocar só as letras Então outono Começa em Março Ó Março começa com a letra M Ó Olha o som da minha boca Março M Então vocês vão colocar M A Março Vamos escrever então agora 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 é a hora de escrever ó Março no primeiro aí Vão colocando Março Até 20 de junho mais ou menos Acaba aí O outono Então ó No dia 20 de março Até mais ou menos 22 de junho É outono A tia só colocou Porém só os meses Pra não ficar muito cheio Pra vocês fazerem Tá bom? E junho Começa com jota Olha o som do jota Olha só Zzzz Tá? Junho Junho Março Até junho Ok? Tá conseguindo? Nicole Beija-me Bruna Miguel Tá conseguindo Miguel Muito bem Davi Quando vocês Terminarem Outono Vocês me falam Porque aí eu vou Pro inverno E no inverno Vai ter um símbolo Aí também Né? Ok Miguel Parabéns Inverno Inverno Começa com qual letra Miguel? Muito bem Qual é a letrinha do inverno? Inverno Hein Miguel? Inverno Começa com qual letra? Inverno I Muito bem Inverno I Que é uma vogal Tá bom? Já fez Nicole? A tia vai aguardar você Tá bom? Sim Já? Muito bem Só um momento Beijo Me conseguiu? Ok Bruna Muito bem Parabéns Agora Vamos Conseguiu Davi Beijo Muito bem Meu amor Pode comer E com calminha Tá bom? Muito bem Parabéns E agora Ó Dai que conseguiu Dá um ok Tá? E aí Ó O azulzinho É o inverno O inverno Começa em junho Ó Quando acaba Outono Vem o inverno Vai vir aquele tempo Mais frio Né? Olha o símbolo Do inverno Lembra aquele filme Lá da Do Let It Go Né? É o nome daquele filme É Frozen Né? Aquela moça Que faz aquele gelo É o símbolo Da Frozen Gente Agora que eu vim Da fé Do gelo Né? E aí Ó Junho Até que dia? Até setembro De junho A setembro É o Inverno Olha que legal Eu gosto do inverno Gente Eu gosto do frio Eu gosto mais do friozinho Né? É melhor Bom Mas tudo bem Só é ruim pra acordar de manhã Né? Mas é bom o inverno Inverno Começa em junho Beijo-me E a letrinha do setembro Ó É o S Ó Setembro Começa com S Que tem um som S Olha só o som do S S Setembro Tá bom Beijo-me Setembro Começa com S Sim Tchau Tchau Setembro É grande Né? Setembro Tem três sílabas Mas aí tem muita letrinha Em cada sílaba Né? Deixa eu ver a Bruna Já Muito bem Bruna Até setembro Você colocou até setembro Muito bem É o término do inverno E aí a gente vai perceber Que tem Depois que acaba o inverno Vai vir outra Outra estação do ano Vou esperar o coleguinho Terminar Muito bem Miguel Muito bem Muito bem Parabéns Ai agora que eu tô vendo Muito bem Levanta um pouquinho Muito bem Parabéns Nossa Parabéns Muito bem Ó Aí agora a gente vai pro Pra primavera Quando tem muitas flores É quando os campos Estão cheios de flores Olha que bonito E aí a gente consegue Ver a primavera E aí quando vocês Caminham pela cidade Vocês observem Viu? Se tá em tempos de inverno Daqui a pouquinho A gente vai falar Onde que a gente tá Tá bom? Quando acabar essa parte aqui Vocês vão pensar Em qual tempo Em qual estação Que nós estamos Tá bom? E aí ó Primavera É o verdinho Das flores Começa Na metade de setembro Na metade de setembro Então vamos escrever setembro Tá muito grande Né gente? Setembro É muita letra É muita palavra Né? Mas é bom que a gente Vai treinando Setembro Letrinha S Setembro Até Que mês? Acho que é até novembro Né? Deixa eu te dar uma olhada aqui Vamos ver aqui A gente consegue ver aqui Setembro até O mês de novembro Acho que é isso A Tia acabou Esquecendo Mas eu vou ver E as palavrinhas São grandes Mas ó A gente vai só Observando o som Letra A Tia espera Essa é a única atividade Que a gente vai escrever Viu? O restante A gente só vai colocar números Aí a gente já treina Só números Que é bem pouquinho Tá bom? Setembro Até Dezembro A Tia pensou que era novembro Mas até Dezembro Olha só Dezembro Começa com a letra D D Olha o D Do dezembro D D D Dezembro Tia pensou que era novembro E aí Pronto, sobe só um pouquinho, tá bom, Nicole? Muito bem, Nicole, muito bem. Vamos ver aí depois o verão, ó. O verão, quando vem, ó, tá em dezembro, né? Começa em dezembro. Dezembro, a letrinha DÂ. Dezembro, DÂ. Vou esperar o coleguinho terminar, tá bom? Dezembro. É U? Qual a letrinha de dezembro? DÂ. Dezembro. Muito bem, Miguel, a tia tá aumentando a tela. Muito bem, meu amor. Muito bem. E aí, ó, pessoal, dezembro, ó, letrinha D, DÂ. Dezembro. Até março. Então, ó, dezembro até março. Então, a gente só vai colocar dezembro até março. É o que acaba o verão, tá bom? Isso, Davi. Parabéns. Obrigada. Muito bem, Davi. Muito bem. Deixa eu ver. Ah, muito bem. Muito bem. Bruna. Muito bem. Agora, ó, até março, tá bom? É que acaba o verão. Eu vou perguntar pra Bruna. Bruna, a gente tá em qual época do ano? Qual estação? A gente tá em agosto, ó. Agosto. Então, se é junho até setembro, será que a gente tá no inverno? Ou estamos no verão? Inverno. Inverno, porque agosto, ó, está entre junho, julho, agosto e setembro. Então, nós estamos no inverno. Parabéns. Só que a gente sabe que tem alguns lugares que são mais quentes, outros não. Fale, Bruna. É, porque eu tava... Na hora que eu tava fazendo coisa com o meu pai, aí eu vivi sozinha, outro agosto. É normal, é porque você não tá bem, tá bom? Toma um pouquinho de água, meu amor, tá bom? E aí você respira. Se você não estiver bem, aí depois você pode assistir também, tá bom? Aí quem terminou, ó, vai virar. Porque quando a gente vira, a gente vai vir uma tabela. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês essa tabela bem diferente que vai tá aí. A gente vai mostrar os símbolos, tá bom? Só vou esperar os coleguinhas terminar essa parte. Aí eu vou mudar o material pra vocês verem o livro que a gente vai tá... A página que a gente vai tá trabalhando, tá? Ok, Davi. Ok, Nicole. Ok, Beijo. O Beijo me tá fazendo. Ok, vou esperar um pouquinho, Davi. Davi, tá conseguindo, meu amor? Sim, terminei. Ok, aguardo um pouquinho, tá bom? Ó, março começa com a letra M, que é o 1. Março. Ok, tranquilos. Muito bem, ó, virando. Vai ter a página 42. Muito bem, Miguel. Ok, meu amor, vamos lá, 42. A gente vai observar, ó, os símbolos dessa página. A tia vai mostrando com um pontinho aí vermelho, ó. Vai ter aqui em cima, ó, mês, estação do ano, porque tem aqui a folhinha, que é outono. Tem o gelinho, que é o inverno. A primavera. Oi? Eu tô terminando de fazer lá o coisa, o dezembro é até aí. Desculpa, Março. A tia espera, tá bom? A tia espera, Beijo, porque você... A tia pensou que estava tudo ok, tá bom? Desculpa. E aí, quem tá, então, na página 42, a gente vai ver as estações, tá? Que é os símbolos que a gente identifica com mais facilidade, tá? E aí, pega no livrinho de vocês. Vocês estão vendo o sol aí, ó. O sol, só o sol, tá dizendo que é ensolarado. E aí, depois, ó, o sol com a nuvem, que é nublado. E depois, só a nuvem, que é chuvoso, tá? E aí, a gente vai fazer essas observações. A tia Fran começou observando desde domingo, tá bom? E aí, a gente vai falando cada partezinha. E aí, quando a gente for falando, a gente vai relembrando. Beijo, me conseguiu, Beijo. Beijo, né? Beijo, ok? A tia vai virar, tá bom, Beijo? Eu terminei, pode sair. Tá bom, meu amor. Então, ó, ensolarado, nublado, que é nuvem com a chuva, a nuvem com o sol e chuva. E os dias da semana, que começam no domingo, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar a data do mês, do dia de domingo, que foi, ó. Domingo foi dia 23. A tia começou a observar no dia 23. Vocês vão colocar o seguinte. Vocês não precisam colocar o mês. Vocês só vão colocar, ó, o 23. Ó, 23 no quadrado. Ó, 23, tá bom? E aí, a gente vai escrever o mês, que é agosto. Então, ó, a tia vai voltar aqui, ó. Vocês vão escrever primeiro agosto. Ó, agosto, porque a gente tá no mês de agosto. Então, lá em cima, mês, agosto, que é o ar. Agosto. 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 Muito bem, hein. Muito bem, Miguel. E aí, a gente vai colocar o número. Só o primeiro número, ó. Só 23, tá? Só o 23 no quadradinho, pra gente marcar que foi 23 de agosto. Não precisava nem ter colocado o 08 lá, tá bom? Então, 23, no domingo, fez muito sol. Então, vocês vão marcar um X, ó, no sol. Aonde tá domingo, dia 23, vão marcar um X no sol. Marcando um X no sol. Marquei um X no meu livro, ó. Muito bem. Facinho. Agora, vamos pra segunda-feira? Na segunda-feira foi 24, ó. Vocês vão pôr 24, o 24, o 2 e o 4. 2 e o 4. 24 também foi um dia de muito sol aqui em Brasília. Então, não choveu. 24, tá bom? E aí, a gente vai colocar um X também no dia 24. Um X aonde tem sol. Já, Miguel? Então, vamos descer pra terça-feira. A gente só tá aguardando, tá? Então, ó, terça-feira foi 25. Tá aqui, dia 25. Vocês vão colocar 25 na terça-feira. E um X no sol. Porque quinta, terça-feira também foi de muito sol em Brasília. Pelo menos aqui em Brasília tá de sol, né? E solarado. Pronto, a tia pôs um X. A tia pintou até de amarelo aí no material. Quarta-feira. 26. O 26 é o 2 e o 6. 26. 26, que foi na quarta, foi de sol também. Já tá na quinta. Oi, Bruna. É, 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 do domingo. Chuveu, né? Ah, você tá em outro lugar, tia. Agora que lembrou que você tá em Minas. E o clima daí, pra Brasília, mudou um pouquinho, né? Nossa. Então... É nome de Canelo. É em Minas Gerais. É em Minas Gerais, né? E o clima mudou. Então, você pode fazer de acordo com o clima daí. Aí, o papai vai te auxiliando. Aí, o seu vai ficar diferente só no final, que eu vou te mostrar. Pode ser? Pode ser. Tá, então você faz de acordo com o que tá aí em Minas Gerais, que é o papai vai te auxiliar, tá bom? E aí, na hora lá, eu vou te mostrar onde que vai mudar, tá bom? Do nosso, que tá aqui em Brasília, com o de vocês. Ó, quinta-feira, dia 27. Quem tá na quinta-feira, 27, 2 e 7. Marca um X no sol também. Tá fácil, né, gente? Sexta-feira, 28. Sexta-feira é hoje, gente, ó. 28. E aí, eu vou falar pra Bruna. Bruna, aqui em Brasília, tá muito quente. Tá bom? Tá frio de manhã cedo aqui. Não tá frio. Tá aquele vento de manhã, mas agora, ó, tá calor. Então, hoje está ensolarado, tá bom? É bem de falar. É. Ah. É porque tava... É porque na hora eu abri a porta da garagem, o bolo tava tão frio. De manhã... Tava fechando. Aqui também. Nossa, aqui teve aquele vento de manhã, mas agora tá muito quente, muito calor. Tá bom? E aí, pessoal, ó. Hoje é sexta, mas eu coloquei aqui 29, que vai ser amanhã. Pela previsão do tempo, aqui em Brasília, vai ser de calor. Então, vamos marcar e vamos observar se vai mudar mesmo. Mas a meteorologia... Meteorologia... Meteorologia falou que ia ser de calor amanhã. Então, ó, dia 29, calor. Marca um X aí. A gente vai observar se realmente vai ser calor, tá bom? E aí, a gente vai parar agora. Pra gente poder beber água. Tia Fran também vai beber muita água, porque a minha garganta tá muito seca. Porque eu falo e bebo pouca água. Por isso que é importante beber água. E aí, a gente volta daqui cinco minutinhos. Tá bom? Podemos? Vou beber água, ó, bastante pra molhar minha garganta. E aí, a gente volta pra finalizar, tá bom? Então, vamos lá. Bebam água e a gente volta.